DJ Glennon, DJ Glennon, no Mão Neurose DJ Glennon, DJ Glennon Reflexões da vida Olha o Chiquinho, tá presente Se liga Chiquinho, é Mão Neurose No Mão Neurose, hoje briguei com a cunhada Falto não, volto pra casa, ainda mais sem razão Com black no bolso da asa, imaginação Dorme que nada, na cote rara No corpo do preto, então eis a questão Na melhor forma, o foguete decola Uma Glock e a FF manda proteção É meia noite, eu grisei no Rolex Night total flex, eu tô dar ranhado Pra piorar no retrô, giroflex Querendo os back, tá moqueado De lenda da conta, tô sempre relax Tocando um hat, sofrença de chefe Tipo o Martinho da Vila Na tarroncaria com várias mulheres De lenda da conta, tô sempre relax Tocando um hat, sofrença de chefe Tipo o Martinho da Vila Na tarroncaria com várias mulheres Tô sem tempo pra pensar Só sei que tô no programa Mas hoje eu tô calora, preta, ruiva, morena Tô sem tempo pra pensar Só sei que tô no programa Mas hoje eu tô calora, problema Tocando um hat, ruiva, morena Obrigado.